O 208 é um dos hatches compactos urbanos, na minha opinião, mais bonitos do Brasil Eu vejo alguns na rua aqui, tem bastante no meu bairro desse modelo da Peugeot E o carro ele é lindo, né? Às vezes até penso, cara, se tanta gente não tivesse... Não é nem um certo preconceito, né? Mas não é muito fã da marca Peugeot por causa do passado, da fama lá atrás Tenho certeza que seria um carro que venderia muito mais, sem sombra de dúvidas Porque ele entrega bons equipamentos, tem um bom acabamento, tem valores interessantes E esse modelo está disponível para as pessoas com deficiência com todas as intenções Então, eu sou o Gabriel Madureira, apresentador aqui do canal Madureira Vlogs E vamos ver todos os detalhes dessa novidade logo depois da vinheta Aqui no canal nós temos um escritório parceiro, é o Consultor PCD Sempre bom lembrar que o atendimento é somente via WhatsApp para todo o Brasil Independente do seu estado ou cidade Vai estar junto com acesso negal especial, isenção na compra de carro, isenção de IPVA, isenção de rodízio Processos jurídicos para vender o carro antes dos 4 anos Processos para recorrer ao seu IPVA que foi cobrado Toda aquela parte burocrática para não pagar impostos quando o seu carro é roubado, furtado ou batido Enfim, chama lá no WhatsApp, o número está na descrição, está no primeiro comentário fixado E também está rodando aí na tela para você anotar Começando com a versão Like 1.0, câmbio manual Essa versão tem o motor 1.0 aspirado, 3 cilindros, o Firefly, aquele motor que é compartilhado com a Fiat 75 cavalinhos, 10 kg de torque O câmbio aqui, como eu falei, é um manual de 5 velocidades Você vai ter direção, você tem ar-condicionado, multimídio de 10 polegadas Sim, 10 polegadas O porta-malas é pequeno, são 265 litros As rodas são de ferro de 15 polegadas com calotas Tem 4 airbags, controle de estabilidade, tração e o DRL em LED Aqui, esse carro concorre com o Onix e com o Polo, tá? Só que olha o preço público, né? R$ 89.990 Para PCD, com isenção de IPI, CMS e o bônus de montadora Sai por R$ 76.387, então são quase R$ 14.000 de desconto Depois, a gente passa para a versão Style Que para mim, é um dos melhores 1.0 aspirado que a gente tem como opção Vem com, escuta isso aqui Teto solar panorâmico Faróis Full LED Carregador de celular por indução Os 4 airbags e as rodas de liga leve de 16 polegadas O carro é lindo Preço público R$ 94.990 Para PCD, com isenção de IPI, CMS e o bônus Sai por R$ 76.759, ou seja R$ 18.230,00 de desconto Essa versão, ela é realmente muito interessante, tá? Depois a gente chega na cereja do bolo, né? Aqui a versão que eu tive Motor 1.6, aqui são 120 cavalos 15.7 kg de torque Câmbio japonês de 6 velocidades Tem direção elétrica, ar-concionada A multimídia de 10 polegadas Que é o espelhamento Tem lá os mesmos 4 airbags Tem colorização de estabilidade DRN LED Cara, carro completo No preço público sai por R$ 104.790,00 E aqui, ó Uma particularidade da Peugeot Para o modelo 208 A gente sabe que o teto do CMS subiu Para R$ 120.000,00 Entretanto, ele só começa a valer no dia 1º de janeiro de 2024 Eu até comentei isso em outro vídeo Que eu tinha quase certeza que já ia ter montadora Tentando colocar pedido com isenção esse ano Porque provavelmente o carro só fatura ano que vem Não sei como funciona a logística nesse caso Não sei no detalhe Para falar a verdade para você Mas olha, esse foi o caso da Peugeot 208 Nessa versão específica A tabela deles para PCD Já está com isenção de CMS Então, eles divulgaram que você vai ter isenção de IPI, CMS e bônus de montadora Esse modelo sai para você por R$ 89.664,00 Total de R$ 15.000,00 de desconto Depois a gente chega na versão Alure Que tem aqueles detalhes em cromado na grade Os bancos são mistos ali em tecido e couro Preço público aqui R$ 99.990,00 Aqui você vai ter isenção de IPI, CMS e bônus O modelo sai para PCD por R$ 79.581,00 Totalizando R$ 20.400,00 de desconto Depois passamos para a versão Load Trip Aqui o grande diferencial para mim Aqui você tem o teto solar panorâmico nessa versão Carro bacana, design jovial, esportivo Aqueles faróis lindos e com LED Bonito pra caramba esse carro Preço público de R$ 105.990,00 Com isenção de IPI e bônus de montadora Você vai pagar R$ 91.329,00 E sim, aqui eles já não consideraram a isenção de CMS Coisas que são difíceis até de entender Mas tudo bem Por fim a gente chega na versão topodinha do 208 É a Griff Esse carro já tem o painel digital 3D Tem carregador solar por indução Teto solar panorâmico O carro é muito completo Esse é um dos diferenciais que eu vejo no 208 Custa Para o preço público R$ 114.990 Com isenção de IPI e bônus você vai pagar R$ 104.667,00 Você vai ter aqui R$ 10.300,00 de desconto Então essa é a notícia de hoje sobre o Peugeot Uma boa opção, eu considero uma boa opção Para você que tem interesse, vale a pena olhar o carro Confere, ver o que entrega, pelo custo Coloca do lado de concorrente Estou deixando aqui do meu lado também Do meu lado não, é que agora não estou aparecendo Mas estou deixando na tela aqui Dois vídeos que saíram durante um mês Para você assistir E se algum deles te interessar É só clicar e a gente se vê lá Tamo junto